Bem-vindos ao Minuto do Minho, o espaço onde lhe damos a conhecer a primeira página do Diário do Minho. E hoje é quinta-feira, dia 30 de dezembro. O nosso destaque, a nossa primeira página traz em grande plano hoje confiança e continuidade. São palavras do novo comandante do RC6 que tomou ontem posse. Ainda relativamente à cidade de Braga, Junta de São Vítor, com foco no combate à crise social. E a Universidade do Minho é um dos principais requerentes de patentes em 2020. Um olhar agora pela região. Bombeiros fama licenças lançam serviço de teleassistência. Norte resiliente e com emprego a recuperar da crise pandémica. E AVE inicia ano com um novo operador de transporte de passageiros. No desporto, o destaque vai para o jogo de ontem entre o Guimarães e o Boa Vista. É essa a fotografia da primeira página de hoje. Um embate em que o Boa Vista empatou com o Vitória. Embaixo, uma chamada de atenção para o jogo de hoje. O Braga mede forças com o Aroca, mais logo. E o título chama a atenção para muitas baixas nos dois plantéis. Depois é quinta-feira, quinta-feira dia 30, como já lhe disse. À quinta-feira é dia de suplemento do Igreja Viva. E esta semana o destaque é para a mensagem para o Dia Mundial da Paz do Papa Francisco. Tenham um bom dia. E já sabe, informação de qualidade é no Diário do Minho. Legenda Adriana Zanotto